Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Herman Schultz, o chocante e poderoso supervilão, Shocker. O Shocker surgiu na revista The Amazing Spider-Man nº 46, onde foi contada a sua história de origem. Herman Schultz era, na realidade, um criminoso de altíssima periculosidade, que após diversos roubos foi finalmente detido e levado para a cadeia. O problema é que atrás das grades ele foi trabalhar no setor de mecânica e eletromecânica. Lá, ele acabou aprendendo a como construir equipamentos, e utilizando seus novos conhecimentos, acabou conseguindo criar uma poderosíssima arma com ondas de choque e emitir rajadas tão potentes a ponto de destruir totalmente uma das paredes de concreto da prisão. Destruindo a parede, ele acaba aproveitando a oportunidade criada e foge da prisão, indo direto para o seu esconderijo secreto, onde acaba desenvolvendo uma versão portátil daquela poderosa arma de ondas de choque, transformando-a em duas monóplas acopláveis a seu pulso, com imenso potencial destrutivo. Criando o traje colorido, Herman decide utilizar as suas novas habilidades para obter fortuna cometendo crimes pela cidade de Nova York, adotando o codinome de Shocker, o Arrasador de Estruturas, causando um verdadeiro caos. Iniciando a sua jornada como supervilão, Shocker logo acaba atraindo a atenção do Homem-Aranha, que enquanto se balançava pelos prédios de Nova York, percebeu que um deles estava vibranto. Investigando, o herói descobre que os tremores não eram de um terremoto, mas sim causados por um único supervilão, o Shocker. Sem tempo para explicações, o nosso herói é forçado a entrar em combate contra o vilão. O Arrasador de Estruturas aproveita a distração e ataca o Homem-Aranha, que se recompõe e revida. Furioso, Shocker usa o seu poder total e acerta o Homem-Aranha em cheio com suas manóplas, deixando o Escalador de Paredes completamente desnorteado. Entretanto, o Homem-Aranha não se daria por vencido, e descobrindo que o Shocker estava realizando um roubo no banco de Nova York, foi direto ao encontro daquela ameaça, para conseguir detê-la. O intenso e novo ar do combate se inicia, entre o Amigão da Vizinhança e o Arrasador de Estruturas, com o banco sendo completamente destruído por conta dos golpes cada vez mais poderosos e intensos do vilão. O Aranha dava tudo de si, e não se intimidava, desviando de cada uma das ondas de Shock, e tentando chegar perto do seu oponente. A luta era realmente de pesos pesados, e na força bruta, o Aranha não tinha a menor chance contra o poder do Shocker. Nesse momento, Peter percebe que não venceria aquele confronto por causa da sua força, e coloca a sua mente brilhante para funcionar, observando que a força do vilão vinha diretamente das suas manóplas, pois todas as vezes que ele apertava um botão, uma intensa onda de choque era lançada de suas mãos. Usando a sua teia, o Amigão da Vizinhança dá um tiro certeiro, conseguindo acertar as manóplas e impossibilitar o vilão de utilizar as suas habilidades. Dessa forma, Shocker logo é derrotado pelo Amigão da Vizinhança, que acerta um golpe em cheio, salvando o dia e levando seu inimigo direto para a cadeia. Porém, essa não seria a última vez que o Shocker apareceria, já que o vilão retornaria diversas outras vezes a causar problemas para a vida do nosso escalador de parede, sendo com toda certeza uma das mais perigosas ameaças já enfrentadas por nosso herói. Para você ter ideia do poder do Shocker, em uma das ocasiões, ele acabou aprimorando seu traje e as suas luvas de vibração, podendo lançar ondas de choque de eletromagnetismo mais poderosas ainda. Contratado pelo supervilão Baron Von Lust para matar Dominique Fortuny, o nosso personagem é colocado em rota de colisão mais uma vez contra o Homem-Aranha, que mais uma vez teve que lutar contra a Shocker, o arrasador de estruturas, para tentar salvar o dia. O curioso é que diferente de qualquer outro vilão, o Shocker é tão perigoso que já foi capaz de quase matar o Homem-Aranha diversas vezes, em diferentes ocasiões. Entretanto, todas as vezes que ele deixa o herói completamente incapacitado ou desnorteado, ele não finaliza o trabalho e vai embora, mostrando que ele não tem interesse em matar o Escalador de Paredes, apenas atacando o nosso herói para atrapalhar os seus planos. Além do Homem-Aranha, o Shocker também seria uma ameaça tão perigosa, ao ponto de ser combatido até mesmo pelos Vingadores, quando o arrasador de estruturas se uniu a Rocha Lunar, Homem Radioativo, Bisuro e Tubarão Tigre, na nova formação da equipe de supervilões conhecida como os Mestres do Terror. Juntos, os vilões atrapalharam o julgamento do Jaqueta Amarela, em um ataque coordenado, mostrando que além de ser perigoso sozinho, ele era mais perigoso ainda em um grupo de supervilões, conforme mostrado na revista Avengers nº 228. Sendo uma das ameaças mais poderosas já enfrentadas pelo Homem-Aranha, Shocker não possui superpoderes. Entretanto, o vilão conta com as suas manópolas de vibração, armas de destruição que lançam ondas de choque eletromagnéticas, capaz de destruir prédios em questão de segundos. Sendo um dos vilões mais populares do Homem-Aranha, o Shocker aparece, por exemplo, na série animada do Homem-Aranha, no jogo The Amazing Spider-Man 2, E no jogo Homem-Aranha para Playstation 4, sempre sendo mostrado como uma grande ameaça a ser combatida pelo nosso amigão da vizinhança. Mas e você, jovem herói? Você é um fã do poderoso Shocker, o arrasador de estruturas? Então faz um favor, deixa um like nesse vídeo, e pra mais origens como essa, a gente se vê na próxima um dupla H pra você, e um escatapleste. Eu já fiz vídeo sobre outros vilões do Homem-Aranha, e você pode conferir clicando nesse vídeo que tá aparecendo agora na nossa playlist, completa com várias origens.